O final feliz da temporada de 2023 que todo torcedor do Atlético sonha, é muito claro, acho que pra mim, pro grupo de jogadores, pros diretores do clube, pro torcedor do Atlético, o final feliz ideal pra temporada 2023 do Atlético é ser campeão da Copa Libertadores da América. Em 2022, passou muito perto. Em 2022, um jogo ou uma expulsão separou o Atlético da conquista que a gente sabe que vai ser não só muito importante pra sala de troféus do clube, mas acho que é muito importante em questão de validar um projeto que começou quase 30 anos atrás e agora a gente vê esse projeto cada vez mais sólido, esse projeto cada vez mais competitivo, esse projeto cada vez mais capaz de chegar na América do Sul e se impor, porque o Atlético, ele não tava em qualquer grupo da Copa Libertadores da América. Esse primeiro capítulo desse sonho, dessa história que a gente sonha lá na frente com um final feliz, foi um primeiro capítulo que prometia muitas dificuldades. Era um Atlético que entrava no grupo da morte, com dois adversários extremamente complicados, talvez nenhum outro brasileiro tenha entrado num grupo tão difícil e existia aquela questão, será que o Atlético, ele vai conseguir competir contra o Atlético Mineiro? Será que o Atlético, ele vai conseguir competir contra a Libertar? Óbvio, a gente confiava muito no Atlético, mas a gente entendia que era uma competição que trazia muita dificuldade, porque cada grupo, podemos dizer, é uma competição, né? E saber que a gente ia jogar fora contra o Libertar, sabia que a gente ia jogar fora contra o Atlético Mineiro, pô, aquilo trazia toda uma expectativa, será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? E talvez esse objetivo, ele tenha acontecido da maneira, ele tenha começado a acontecer da maneira mais desmotivante possível, né? Que foi aquele empate com o Alianza Lima lá no Peru. Ali se gerou uma preocupação muito grande, pô, será que o Atlético vai ter forças pra passar? Se falou até em uma possível ida pra Sul-Americana novamente, e assim, o Atlético, ele mostrou que ele entra na Libertadores agora com uma expectativa diferente. Ele entra na Libertadores agora não pra cair nas oitavas, no final das contas ele pode até cair, mas ele entra na Libertadores agora pra chegar mais longe. Ele entra na Libertadores agora pra se impor. E não é qualquer time que entra na Libertadores pra se impor. Se pôr numa competição tão difícil, onde você tem os melhores times do continente, e detalhe, você tem a concentração total dos melhores times do continente, você precisa, primeiro, ter muita maturidade. Segundo, ter futebol. Terceiro, ter capacidade competitiva. Eu acho que o Atlético conseguiu mostrar esses três. Talvez ter mostrado menos futebol do que os outros dois itens, que também são muito necessários. Mas, cada vez eu vejo um perfil argentino pro Atlético. Há duas temporadas atrás, Vanderlei Luxemburgo falou que o Atlético era o clube mais argentino do futebol brasileiro. E naquele momento parecia uma crítica, mas eu acho que foi quase que uma previsão. O Atlético, ele se tornou realmente um time argentino. Não precisa necessariamente jogar tão bem. Mas vai competir, vai amarrar o jogo e vai mostrar que, no final das contas, ele vai fazer de tudo pra sair com a vitória. E o Atlético fez de tudo pra sair com a vitória contra o Libertar fora de casa. Fez de tudo pra sair com a vitória contra o Atlético Mineiro em casa. Fez de tudo pra sair com a vitória contra o Libertar em casa. E conseguiu. E vou lhe dizer além. Acho que ele fez de tudo pra sair com a vitória também contra a Alianza Lima fora de casa, onde empatou. E o Atlético Mineiro fora de casa, onde perdeu. Nem sempre todos os resultados eles vão vir. Mas acho que dá pra ter muito orgulho dessa primeira fase do Atlético na Libertadores. Acho que foi uma primeira fase onde o clube realmente mostrou que essa Libertadores é coisa séria pro Atlético. Essa Libertadores, ela tem muito valor. E quando você vai disputar algo que tem muito valor, você se doa mais, você compete mais, você se dedica mais. E assim, repito, não é só valor ao momento do clube. É valor ao projeto, é valor à camisa, é valor a tudo que aconteceu desde 1995 até agora. A missão, ela não acabou. A gente passou por um capítulo. Falta oitavas, faltam as quartas, falta semi, falta final. Faltam umas quatro fases de Libertadores. Nessas quatro fases, vão ser sete jogos. Querendo ou não, dá pra dizer que é uma contagem regressiva. Óbvio, vai depender muito do sorteio, vai depender muito do chaveamento. Mas eu vou me permitir novamente sonhar com a Libertadores. No final das contas, pode dar certo ou pode dar errado. Mas eu vou me permitir sonhar novamente com a Libertadores. Falando sobre o jogo, Atlético ganha do Libertar. Faz seis pontos contra o Libertar, acho que é uma marca muito interessante. Até mesmo na temporada passada a gente teve muito mais dificuldade pra se classificar e fez apenas três pontos contra o Libertar. Falando um pouquinho sobre o jogo, como a gente já esperava, estratégia escolhida por Paulo Turra em manter a equipe não deu certo. O que que acontecia no primeiro tempo? O Atlético precisava de campo pra correr, já que tinha Canobi e Coelho, que são jogadores muito característicos em relação a isso. Não tinha campo pra correr, forçava jogadas laterais, tinha muita dificuldade de atacar dentro do bloco. Atuação ruim dos laterais e dos volantes pra fazer essa bola chegar dentro do bloco. Atlético tinha muita lentidão quando chegava no último terço, acabava caindo na marcação do Libertar. E a gente sentia, falta dividir essa capacidade criativa. O Atlético tinha muita gente de ataque de espaço, muita gente de força física. Canobi, Coelho, Alex, Eric, Madson, Fernando e pouca gente pra pensar o jogo, pouca gente pra cadenciar o jogo. Mas mesmo assim, mesmo não sendo um primeiro tempo eficiente do Atlético, mesmo sendo um primeiro tempo com uma estratégia que a gente super questiona por parte do Atlético, foi um primeiro tempo onde dá pra dizer que as principais chances foram criadas pelo Atlético, numa finalização do Eric, em tabela ali com o Coelho, e também numa finalização do Coelho. O Coelho foi responsável por criar essas primeiras boas chances do Atlético no jogo. O Libertar chegava muito em bolas longas, tentava concentrar bastante gente no meio campo. O Enzo Gonzalez, que é muito bom jogador esse garoto, e o Tito Vidialba vinham pra dentro pra concentrar mais gente, gerar superioridade numérica junto ao outro volante que eu esqueci o nome, Diego Gomes, e ao Campuzano também. Campuzano no encaixe, muito ferrinho ali com o Terence. Vinha fazendo uma partida muito consistente. Primeiro tempo acaba 0x0, e com uma impressão de não tá difícil mudar. Mas o Atlético, ele precisa mudar. A estratégia não deu certo. A estratégia de repetir o que foi feito contra o Botafogo não deu certo. Até porque o Botafogo cedeu muito mais campo pra correr. O Botafogo era um time muito mais de transição, então quando o Botafogo transicionava cedia espaço. O Libertar tinha ataques muito melhor calculados em zonas onde ele conseguia, depois de perder a bola, pressionar com muita qualidade. A gente volta pro segundo tempo com uma substituição que eu nem sei se eu concordei muito, que era a entrada do Vitor Bueno no lugar do Coelho. Como eu falei, o Coelho foi o cara que criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Tipo, eu não gostei da entrada do Vitor jogando pela esquerda. Eu acho que o Vitor cresceu quando ele começou a atuar pelo meio. Mas existia uma mudança de estratégia interessante. Que o Atlético, que no primeiro tempo tentava atrair o Libertar, mas não conseguia, porque quando o Libertar pressionava a saída de bola, o Libertar conseguia conter essa transição do Atlético. O Atlético, no segundo tempo, ele conseguiu atrair o Libertar e sair melhor. No primeiro foi numa bola arrastada pelo Alex Santana, tocou pro Canóbio, Canóbio cruzou pro Vitor Roque. Logo depois também, um contra-ataque puxado pelo Canóbio. Nesse momento, o Canóbio crescia de rendimento. Ajudava mais o Atlético chegar na fase ofensiva. Tocou pro Vitor Roque, o Martins Silva fez uma grande defesa. Teve uma finalização que passou muito perto do Alex Santana, que o Martins Silva também pegou. E o Atlético ia criando algumas oportunidades. O Libertar chega numa boa jogada ali entre os atacantes. O Taquara Cardoso cruza e o Enzo Gonzalez faz o rolêio, que o Bento faz uma belíssima defesa e logo depois entra o Christian. Um jogador que a gente tinha defendido aqui como titular pra fazer essa circulação de bola pro Atlético, ter um ataque mais posicional pro Atlético, começar a circular bola na frente da defesa dos caras. E foi exatamente isso que a gente viu. Vitor Bueno posicionado bem centralizado, depois que o Terence saiu, né? E o Christian traz a bola pra dentro. E fica aquela indecisão do time do Libertar, né? Eu vou pressionar o Christian, eu contenho o Vitor Bueno. Tinha muita gente gerando volume ofensivo na hora que o Christian puxa a bola pra dentro, esperando a bola em diagonal do Christian. Naquele momento o Atlético era melhor na partida, o Atlético atacava com bastante gente. Então, assim, nessa indefinição, o Christian teve espaço pra finalizar, mas um gol muito importante do Christian. É uma peça que, em 2023, faz uma grandíssima temporada, mostrando que o Atlético tava completamente errado de pensar em negociar o Christian. Então, o Atlético abre o placar e naquele momento o Atlético conseguia a classificação, né? O Atlético baixa um pouco as linhas, o Libertar começa a ter um pouquinho mais a bola, até tem algumas situações perigosas por ali, tem uma defesa muito bonita do Bento num chute que desvia e o Bento vai pegar. O Libertar tem um gol anulado, o Atlético até consegue alguns gols, até alguns contra-ataques, não gols, alguns contra-ataques com o Thiago Andrade. Num desses contra-ataques ele perde um gol na cara, acho que o Thiago se embolou ali na hora de finalizar as jogadas, apesar de ter conseguido arrastar alguns contra-ataques, parecia confuso ali realmente na finalização da jogada. E o jogo acabou, o Atlético ganhou. Acho que foi um jogo abaixo no primeiro tempo por causa da estratégia escolhida pelo Paulo Turra. Era muito óbvio que o Atlético ia enfrentar um adversário com uma postura diferente do Botafogo. Eu acho que o Turra, ele deu mole de não conseguir prever isso. E assim, no segundo tempo acho que as coisas se acertaram, o Atlético conseguiu atrair mais o Libertar, saindo transições, deram certas transições, levamos perigo através das transições, acho que o time se sente mais confortável através das transições, mas eu vi um repertório na hora de atacar, sabe? Quando o Atlético precisava empurrar o Libertar pra trás correndo, o Atlético conseguiu criar boas situações, principalmente ali em passes do Canóbio pro Vitor Roque. Quando o Atlético precisou girar a bola pra finalizar, o Atlético também soube, como no lance do gol do Christian, o Atlético se mostrou um time que mais uma vez competiu em noite de Libertadores. Eu falei pra vocês, é muito difícil ganhar do Atlético, o Atlético tem um aproveitamento dos melhores times da história da competição, jogando como mandante, e fez o óbvio, né? Ganhou do Libertar, vitória segura, vitória importante, vitória que vai nos dar numa confiança bem legal aí pro restante da competição, já que contra o Allianz a gente já tá classificado, a gente pode ter nossa melhor campanha desde 2000, e óbvio, né? Um Atlético que a gente tem total certeza que a partir das oitavas de final vai ter mais garra, vai ter mais espírito, conforme esse sonho vai se aproximando, os jogos eles ficam mais pesados, e o nível de dedicação do Atlético também fica mais pesado. Alguns pontos antes da gente ir pro Top 5, eu me decepcionei com o Turra, assim, eu tô tentando ter boa vontade com o Turra, apesar de algumas críticas que eu faço, mas eu acho que ele errou muito a estratégia do jogo como um todo, sabe? Acho que foi um jogo onde ele poderia ter feito uma leitura diferente, ele acabou tirando muita potência do Terence, ele acabou, assim, optando por caminhos que pareciam não ser os melhores antes do jogo. Então, acho que é um ponto importante a gente bater na tecla, e o resto eu vou falar no Top 5, porque eu preciso escolher 5 jogadores que foram muito bem no jogo de hoje, pra mim, os 5 melhores do jogo. Em quinto, eu vou trazer o Pedro Henrique, número bem importante ali, de ações defensivas corretas, e segundo jogo que o Atlético não toma gol, acho que o Pedro Henrique foi bem importante, acho que fez uma partida melhor que o Thiago, seguindo o Taquara, saindo em perseguição, gostei bastante do jogo do Pedro Henrique. Em quarto, Bento, acho que, assim, apesar do Atlético ter as melhores... Não, vou deixar o Bento mais pra frente. Em quarto, eu vou botar, cara, Canóbio. Apesar de não ter feito um grande primeiro tempo, eu preferi o primeiro tempo do Coelho, eu gostei do segundo tempo do Canóbio. Criou duas boas oportunidades, acho que no momento que o time precisava se afirmar no jogo, o Canóbio conseguiu ser uma peça que mudou a maneira do Atlético atacar, era um Canóbio que estava em dificuldade quando enfrentava uma defesa muito posicionada do time do Libertar, onde ele tinha que jogar mais por dentro, mas quando o Canóbio teve campo pra correr, o Canóbio criou situações perigosas, botou o Vitor Roque duas vezes na cara do gol, mostrando que é cada vez mais um jogador criativo, é cada vez mais um jogador que o Atlético pode contar. Em terceiro, eu poderia botar o Vitor Roque, e o Vitor Roque sempre muito competitivo, sempre muito perigoso, mas acho que não. Em terceiro, cara, é difícil. Em terceiro, difícil, porque os dois primeiros estão na cabeça, eu estou tentando pensar por setor. Cara, eu fiz até algumas críticas à partida do Fernando, mas eu acho que, como não foi um grande jogo, o Fernando participou ali do lance do gol, pode ficar entre Eric e Fernando, mas acho que eu vou escolher o Fernando. Por ter participado do lance do gol, acabou dando um mole ali no gol, no lado do Libertar. Eu achei que teve algumas dificuldades pra se conectar, mas defensivamente fez uma partida segura, ofereceu poucas oportunidades ali pro Vidalba criar situações. Acho que foi bem melhor que o Madison. Acho que ele poderia ter ajudado mais um pouquinho na construção, principalmente no primeiro tempo, mas a média vem sendo muito boa do Fernando, né? O Fernando vem tendo partidas bem legais. Então vou reconstruir, vou botar Fernando em quinto, Pedro Henrique em quarto, Canobi em terceiro, em segundo, Bento, pelas defesas. Foi muito importante na construção desse resultado. O Atlético até criou algumas chances, mas foi muito importante na construção desse resultado. Em primeiro, Christian, né? Pelo gol, por ter salvado nossa pele, por ter feito gol da classificação, e por ter mostrado, mais uma vez, que é uma peça importantíssima. Não é qualquer Christian, é um Christian decisivo, é um Christian que se adapta muito bem, é um Christian que transita muito bem entre as fases do jogo, um Christian que ganhou divididas, um Christian que ajudou o Atlético a manter a bola mais no pé, e o Christian que fez o gol da vitória. Um jogador bem completo, um jogador que fica muito claro que o Atlético precisava do Christian pra temporada. Não sei como alguém entendeu que seria uma boa não contar com o Christian. É até difícil imaginar o Atlético sem o Christian, que transita entre esse décimo segundo jogador e esse titular absoluto, né? Eu tenho dúvidas constantes, mas eu vejo mais cenários onde o Christian é titular do que cenários onde o Christian é reserva. Um jogador muito útil, um jogador jovem, um jogador que eu acho que, por todo o processo que passou com a camisa do Atlético, merece viver esse sonho de ganhar uma Libertadores com a camisa do Furaco. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis, parabénsinho, que golaço!